E aí, galera! Como é que vocês estão? Eu sou a Dani e hoje, sabe... Nossa, não queria falar nada, não. Ah! Não, fui sem querer. Não, não tava mostrando minha aliança. Eu? Não! Para, gente! Eu não tava mostrando minha aliança, cara. Não tava. Gente, brincadeira à parte, hoje eu irei aprontar. Vocês viram aí pelo título. Eu falei assim, um monte de gente aqui na casa passou com aqueles álbuns da Copa, com milhares de figurinhas. E eu falei, mano, eu não vou gastar dinheiro com isso. Para, eu já tenho coleção de cards, eu já tenho coleção de moeda. Pra que que eu vou ser mais uma acumuladora? Mas, mano, eu comecei a colar as figurinhas da Ana, da Ana Júlio. Comecei a colar. E aquele livro lá foi subindo a minha alma. E agora eu me rendi. E hoje eu vou comprar meu primeiro álbum, né? Já vou lá comprar meu álbum e figurinhas. Mas eu quero gastar, tipo assim, mil reais em figurinhas da Copa, gente. É isso mesmo. Quero realizar um sonho. Aqui nesse canal a gente fala muito sobre o sonho, né? Esse é o meu modo de justificar meu gasto. Mano, eu nunca pude fazer isso. Chegar e falar assim, moço, me ver mil reais em figurinha. É, tá? Eu não vou fazer isso. Eu não sou povoa nem nada. Não, sério, olha esse tempo. Chovendo nessa casa aqui, ninguém tá fazendo nada. Tá todo mundo encabufado. E eu tô aqui, ó. Não preciso de alguma coisa. Então, seguinte, eu vou ganhar uma bela de uma grana na plataforma da Blaze. Pra fazer isso, vocês já sabem que pra eu realizar meu sonho, a Blaze tá aqui pra me ajudar. Então vem comigo que eu vou concluir esse sonho. Que eu vou comprar mil reais em figurinhas. Mas pra isso eu tenho que ganhar esse dinheiro. Então vem comigo. Vocês aí que são novos aqui no meu canal ou vocês que já me acompanham sabem que eu sempre tô falando da Blaze. E a Blaze é uma plataforma de jogos, onde você pode tirar uma renda extra. Igual eu, Fico. Eu já quero tirar pra comprar todas as minhas figurinhas, né? Que a gente trabalha pra ser feliz, pra poder gastar o que quiser. Então é isso que eu vou fazer hoje. Então, ó, lembrando que essa plataforma é pra maiores de 18 anos, tá bom? E, ó, galera, pra depositar é muito fácil. A gente tem vários modos, como Pix, cartão. Então, assim, o que eu mais indico, vocês sabem o que é o Pix, que você já faz na hora, cai na hora. E tanto que a renda que eu ganhar, eu já vou transferir no Pix pra minha conta. Pra gente já comprar figurinhas. Então, bora que bora. Ó, eu já tô aqui na plataforma, aqui tem o meu painel. A gente tem vários modos. Aqui, os principais são o Crash, Double e o Mines. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vamos lá, vamos apostar aqui no Crash. Vamos lá, sem pila, vamos. Começou assim de boinha. Ó, coloquei já 100 reais. Vamos que vamos. Ó, eu tô estudando bem a plataforma. E eu quero o dobro. Um 200 reais. Eu posso comprar quantas figurinhas? Eu sou boa de conta. Mas vocês sabem a quanto que na minha cidade eu acho que tá 4 reais? Não sei quanto é que tá de 3. Mas vou... Meu Deus, já passou do dobro. Mas que tirei, ganhei 138 reais. Então, o Crash, ó, é um dos meus preferidos. Agora eu vou mostrar o Double, gente. Eu vou falar o Double. Eu não vou muito bem, eu não sou bem ruim. Nossa, aqui tá no branco. Eu vou apostar 50 reais no branco. Então, assim, esse aqui eu tô apostando sem saber se vai cair no branco ou não. Mas, assim, a gente tem o vermelho e o preto. Se cair nele, é duas vezes o valor que você colocou. Agora, se cair no branco, filho, é 14 vezes mais. Que não foi. Eu vou tentar mais uma vez, cara. Vai, 50 reais. Eu já perdi, eu ganhei 100, então vou colocar mais 50. Eu tô acreditando que vai ser no branco. Vai. Vai, Godobo. Eu acredito em você, cara. Eu acredito. Ai, meu Deus do céu. Vem em branco. Vem em branco. Vem. 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 Ai, meu Jesus. Com quase, cara. Com quase, gente. Ó, por isso que eu falo double, filho. Você tem que estudar bem certinho. Porque eu não me dou bem no double, mas eu sou mais o Crash e o Minus que eu vou mostrar pra vocês. E, assim, o meu saldo atual é de 3,588. Eu sempre gosto de deixar uma graninha aí pra sempre poder jogar. E, seguinte, eu acho que começar tudo aqui. Eu quero deixar o meu código de boas-vindas pra vocês, que é o seguinte. Usa lá, Dani. E é o seguinte. Ah, Dani, fui lá, depositei 100 reais. Você vai ganhar o dobro. Pra aprender a utilizar na plataforma. E tudo isso até 1.000 reais. Então, agora vamos. Vamos ganhar essa grana. Então, ó. Seguinte, vamos com mais, cara. Não, não é jeito de passar de curvagem, não, né? Blaze! É bem, cara. Ó, gente, eu coloquei aqui 600 reais. E eu vou colocar, assim, 4. 4 minas. Pra quem não conhece, a mina, gente, é a bomba. Você não pode acertar a bomba. E, assim, quanto mais bombas, né? Quanto mais minas, maior é o valor do diamante. Então, por exemplo, se eu selecionar lá 25, um diamante vai valer muito. Mas aí, Fih, é da sorte. Então, bora lá. Ó, aqui eu já ganhei 66 reais. E um clique. Em dois eu ganhei 200. Mais um. Mais um. Nossa senhora. Uh, tira. Tira. Ganhei 1.900, né? De quase o dobro. Ganhei 1.183 reais, gente. Quase por dobro. Mas já garanti um pouquinho. Mas vamos mais um pouco, né? Eu ainda não sei quantos que eu vou gastar lá nas figurinhas, né? Mas eu quero garantir. Já um dia. Já faz um piso com a minha conta. Que lá, a gente chegar o momento, eu vejo. O importante é ter um dia na conta. Então, vamos lá, assim. Cinco minas. Vou postar 700. Né? Vamos com calma. 700 fila. Mano. Vamos ver o que você já tá aí, Dani? Já. Vai que eu cheguei junto com você. Não, mas será. Você tá em calça, né? Não, Maris? É isso ou você não? Mas você chega assim já roubando? Ah, não. Duas. Três. Quatro. Retirei. Pronto. Já fui logo de primeira, Dani. Já ganhei uma grana. Ganhei milão. Logo de primeira. Você nem sabe que eu vou comprar com isso aqui, né? Não. Mas tô te ajudando já. Que coisa boa. Coisa boa. Eu falei, né? Eu falei pra você. O que você comprou só as figurinhas do álbum da Copa? O que eu falei pra você? Porque a besteira é gastar dinheiro, que eu gastei dois mil reais em figurinha da Copa. E o que eu tô fazendo agora? Tá comprando. Vai figurinha da Copa? Ah! Se lascou. Vai, Dani. Quero deixar. Os humilhados serão embalados. Pode jogar, vai gastar, hein? Gui, é por isso que eu não queria fazer isso aqui. Não queria. Mil reais, vai. Mil? Mil não, Dani? Quanto que tá o álbum? Tá... O capa dura é 50 reais. Cada figurinha é 4 reais. Eu preciso de um dourado com essa farinha. Dourado, que vale. Vai falar do que é 500 e pouco? É, você acabou. Alô? 500 reais? Não, não tem. Mil, Dani? Vai. Um. Dois. Dani. Três. Chega, 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 Dani. Ai, ela vai mais. Quatro. Se fosse retirada. Três mil. Se retirada, Dani, foi bastante. Já, né? Três vezes. E eu tava com três mil, foi pra sete. Nossa. Ah, e agora? Ah, ele no doblezinho. Eu sou o caminho. Vai no doble, então. Vai, Gui. Eu tô precisando de dinheiro. Vai. Deixa eu vermelhinho, então eu vou colocar 1.500 aqui no vermelho. Quê? 1.500 no vermelho, pode ser? E no doble? Vai, mano. 1.500 no vermelho. É só que é no vermelho que eu tô sentindo, Dani. Você tá maluco, cara. Vai, vai, vai. Três. Dois. Eu não vou dar. 1. E girou, Dani. Vamos olhar, vamos olhar. Dani, girou, Dani. Girou, girou, girou. Não, vamos olhar. Aí, dá aquela travadinha. Dá aquela travadinha. Vamos ver se vai vir, Dani. Vamos ver se vai vir. Vamos olhar. Se vai vir vermelho, se vai vir vermelho. Vamos olhar. Vermelho! Mentira! Mentira, 3.000? Entrou na nossa conta agora exatamente 8.674 reais. De nada, tá? De nada. Preciso de mais mim? Se você quiser ajuda pra colar, eu colo. Você tem que ir bonita pra cá? Tem que ir bonita pra cá? Tem que ir bonita pra cá. Você vai roubar com o Neymar? Bem, vem do Neymar. Lá tem um fato. O menino na fila me vendeu o Neymar por 10 reais. Eu não tô jogando o perigo de papo pra figurinha. Renan, eu não sou. Eu não sou. Eu não tô. A gente ganhou muito. Sério? Eu não tô fazendo isso, não. Eu vou pedir um lanche. E o lanche? Eu pago. Eu tô pedindo a beijo. Você quer? Burger King. Burger King? Eu pago pra você. Vai, que eu já vou. Tá bom, então. Tá com um beijinho. Vai, vamos fazer a última jogada e eu vou lá comprar minhas cartinhas. Vai, Dani. Vai, a última, Dani. Crash. Não, minhas. Eu pago minhas. E? Quanto vai colocar, Dani? 3 mil. 3 mil. Em quantas bombas? 6. Eu pago 6. A Dani é maluco. 3 mil, galera. Vai, Dani. Vai, 2, 3 mil. Ai, Dani. Diamante. Diamante. 2 de amante. Dani, só mais um. Só mais um. Chega, né? Chega, Dani. Já fiz o dobro, Dani. Já fiz o dobro. Mais um diamante, mais um. Tira, tira, tira. 9 mil. Caiu 8 mil. Nossa, eu consegui comprar um corpito. Carcius, Luca. Nossa, eu vou... Você põe pra dar seu like, Henrique? Pode, Guilherme. Não, eu vou pagar pra você. Eu sou de dieta. E eu quero watchback. Agora eu vou lá comprar. Se quer ver, Guilherme? Watchback. Nossa, Lian. Agora eu vou lá comprar meu álbum. E comprar mil reais de figurinha. Acho que eu quero. Eu quero esperar você abrir. Eu vou estar com o seu pra abrir. Nesse vídeo, eu vou pegar o Neymar. Deixa eu pegar o Neymar, Oxê. Não, eu vou pegar o Neymar. Que que quer? Já não sei, porque eu acho que break é o jeito que pagar o novo, ó. Mas é isso. Gente, tá bom, tô feliz. Vamos lá comprar. Mas, ó, já quero lembrar. Essa plataforma é pra maiores de 18 anos, ok? E lembrando também, o meu código de boas-vindas pra vocês é DUNY. Já utiliza lá na plataforma da BANZ. Enfim, lembrando. O valor que você depositar até mil reais, você vai receber um dobro. Então, vamos embora. Ó, tô indo lá. Já? Vou. Vou trazer muitas... Eu quero abrir com você. Mano, eu vou pegar uma rara. Eu tenho certeza. Eu vou lá, cara. Ó, já chegamos aqui pra comprar. Só que assim, Londrina é um lugar específico. Não é em qualquer lugar que você vai achar. Então, viemos aqui num mercadão. Nossa, eu acho que é aqui que o Bruno alugou a Ana Bélica. Mano, é aqui mesmo. Ela tá segurando um álbum dourado. Não, saca só. E é o que você quer. Será? Caramba. Olha isso aqui. Nossa, que linda, cara. É o preço que eu queria ter nada a comprar um álbum dourado. Vamos ver o preço? Vamos ver. Se for tipo assim, R$80,00 eu compro. O dourado? O dourado. Ô, com licença, tudo bem? Certo. E aí? Eu vim saber aqui. Quanto que dá o álbum dourado? O álbum dourado tá saindo R$499,00. Que isso, moço? É o álbum. É o álbum de ser especial, moço. Moço, eu revendei isso aqui. Nossa, que lindo. Eu tô quase comprando e guardando pra daqui uns 5 anos eu revender esse bagaça. R$500,00 conta o bagulhinho. R$500,00. As folhas é o quê? De ouro por dentro? Não, só a capa, Nilce. A capa é de ouro, ó. Deixa eu ver a capa normal. Nossa, gente. É porque eu ganhei dinheiro na Blaze que eu preciso estorrar também. Aqui, ó. Aí, mano. Quanto? Tá saindo R$49,90. Olha, ó, 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 meu amigo. Mas parece que só é bíblia, né? Tipo, dá dó de você completar um desse e depois querer completar um desse, né? R$500,00 conta. Tá. Eu vou escolher aqui as figurinhas, eu vou ver o que que nós vai levar. Mas, mano, olha que coisa interessante. Olha isso aqui. Eu acho que o Boquinha, esse dia... O Boquinha veio aqui comprar? Então, eu vi o Boquinha fazendo uns vídeos aqui. Isso aqui é muito massa. Nossa, tem muita coisa legal. Mas vamos decidir, eu acho, assim, passando na minha mente, que talvez eu possa comprar um desse pra dar de presente. Não sei, alguém que vá usar mais e dá valor. Porque é duro chegar já, né? Então tá, vamos ver. O que é essa cara, Dani? Eu não quero falar, cara. Peraí, vamos falar. Moço, só me diz. Quanto que eu gastei? Só isso, cara. Ai, que perigo. Eu não vou falar o que eu comprei, mas acompanha aí a saga desse vendido algo que eu falei que eu não ia fazer. E vamos, vamos pra casa. Vamos. Vamos embora, vamos embora. Vamos, já cheguei. Só um bocado. Olha isso aqui. Um tanto de... Olha. Eu só volto 14 pro meu óbito, se tiver um... Não, cara, eu acabei de comprar. Não, acabei de comprar. Tá licença. Seguranças? Olha só que eu acabei de comprar. Vai, eu vou falar. Vai, eu vou falar. Ah, vamos pedir, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha isso. Não, mas eu tô... Olha isso, gente. Nossa, não é muito grande. Eu quero abrir. Vamos, Dani. Vamos abrir. Ali, qual que eu gastei? Dambi. Mil e que até. Uhul. Gastou mais que eu, Dani. Gastei mil. Parabéns, você tem que gastar pra gravar. Vai, Dani. Vamos abrir. Vamos abrir. Eu vou tirar minha compre. Antes de tudo e mais nada. Né? Ai, sim. Eu vou abrir primeiro. Peraí que o Neymar vai vir agora. Abre aí, Dani. Abre o Neymar, Dani. Opa, é uma douradinha, Dani. O que é isso? O que é isso? É, valeu alguma coisa. Não sei. Valeu, valeu. Opa, outra douradinha. Ganha, uma vez veio o Neymar. Até agora não. Vamos começar a abrir em massa, então. Vai. Vamos começar a abrir em massa. Outra dourada. Será que isso é bom, dourada? Douradinha tem um lugar certinho no caso dourada, Dani. Gostei. É mais difícil. Não vem nada aqui, Fred. O Fred e a seleção brasileira já, Dani. Bom, para a brasileira é difícil de achar. Gostei. Vamos abrir mais. Nossa, tem muita cartinha, Dani. Vamos ver se é alguma legal. Não, nada ainda. Veio um japonês aqui, o Tiong Inang, né? Isso, por que você viu uma viradinha? Nossa, agora vai se dermar agora. Pode vir uma legendária, Dani. As legendárias são as mais topas. Nossa, dois com o pacote com a manzana. Pega a balança lá para não precisar, aqui. Acha um negócio. Calmece? Não, eu gosto de nunca calmece. O mess é raro também, Dani. Outra dourada, cara. Outra douradona aqui, da Steff. Duas douradas, Dani, uma só. Isso aqui é pra um. A dourada é escudo. Eu não peguei nenhuma dourada até agora. Vamos ver se tem mais de alguma coisa aqui. Nada, nada. Vê se é o Neymar. Aqui, ó. Tá o Neymar. Ó, com essa aí. Boa, boa, boa. Usa. Bom, galera, tá vindo bastante douradinha. Vai ser fácil para ela poder completar a parte do álbum dela, Dani. O Neymar tá aqui. Eu tenho certeza. Também tô sentindo. Eu preciso muito do Neymar Legendary. Ah, mas todo mundo eu acho que tá assistindo esse vídeo. Mas, cara, que legal. Legal. Mas não vale 10 mil igual pra sua fala, né? Não, é acho que não. Deixa eu pegar o tabaré, deixa eu tirar a dourada aí. Ó, vai com a dourada, cara. O Neymar é dourada? Dourada. Ah, não, é legendário, né? Tem legendário e tem normal. Esse é o outro, Thiago Silva, dois. Tipo, tem muita gente. A normal já é normal. Nossa, só, olha o dourado. O normal nunca tirei, Dani. Ui, achei que era ele aqui, mano. Quem que é esse? Nossa, achei malafrango. Danilinho. Nada, nada. Danilinho, cara. Olha, tem um monte de coca ali, se quiser. Dá pra comprar a parte do álbum da coca também. Tem isso também? Tem. Ah, povo é mercenário. Lógico, vem de tudo, é amor. Eu quero muito ver uma legendária, Dani. Você viu a legendária aqui, vai ficar no céu. Eu não quero saber o que é legendária. Vai aparecer, ela tem um nome legendária. E ela é diferente, agora tem um quadrão, uma moldura em volta. Isso. Opa, completou já uma parte do seu cois, que o Gabs tem a parte da frente, ó. Ó, uma dourada. Olha. Não tem nada de dourado, véi. Ó, cá, cá. É, eu vou te completar uma parte. Ah, dá pra cá. Não, 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 não. Não, 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 não. É um bebapê. O que é esse? É, não parecia, mas é muito difícil o bebapê. Ele, ele já... Acabado dez pacotes, vem três. É muito difícil, hein? Conseguimos aqui o bebapê. É legal, Brinda, mano. Vamos, vamos fazer a senhora. Opa, tem uma aqui, uma dourada. Qual, qual, dourada? Ah, é, faz parte dessa coisa, ó. Que verdade. Ah, tem duas douradas, né? Essa é a parte mais legal, vai ser... Ó, 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 essa douradinha que linda aqui, ó. Eu sei lá. É da Alemanha. E a carne, ó, os amiguinhos ele é bom, né? Não é pra quem? Tá bom, Dani, muito bom. Uau, usa. Agora, tá bom. Pegando mais, pegando mais, pegando mais. Ovo, Dani, esse aqui eu acho que vai vir premiado, né? Mas, Dani, tanto, ó. Tô aqui com o time da Germânia, França aqui, ó. Germânia. Aí, ó, tem um douradinho. Aça. Ó, ganhei o Gabriel Jesus. Boa, Luiz. Ah, Gabriel Jesus. Boa, Luiz. Mas nem uma legendária, meu Deus. Dani, a gente tá pareca. Não, eu vou conseguir pegar uma rara, eu tenho certeza. Nossa, vai demorar. Eu só não sei o que é uma rara, mas tá bom. Quando você ver a rara, você vai entender, Dani, o que é uma rara? Eu tenho uma dourada em minhas mãos. Outro nevapê. Consegui dois nevapê. Dois, né? Você falou que era rara, cara. Eu vou abrir uma, deixa eu abrir uma. Pode abrir, irmão. E um monte aí, ó. Se eu pegar uma rara, daí funciona, Dani. É minha, né, Farta? Realizei o sonho do Renato Garcini e já abriu uma figurinha. Imagina, o Renato tá abrindo nevapê primeiro, né? É amarelo, amarelo nevapê. Esse aqui, ó. Quase. Quase. Eu tô deixando no lixo aqui, ó. Nada, nada, nada. Cara, é difícil. Ai, o Neymar, caralho. Ai, Danilo. O Neymar, gente. É, eu peguei também, levei um susto, pô. O jogador vendo isso, meu Deus. Mohamed Mudraga, sempre chovendo. Ó, o dourado não tá vendo mais. O douradinho. O que é esse que eu consigo, Danilo? Esse aí é a parte dourada. É escudo. Hã? Escudo. Vai ser um tra... É trabalho abrindo, mas é um trabalho... Opa, pô. É um trabalho coláctico. Eu já peguei três, Thiago Silva. Essa é a parte preferida. Eu fiz a do Harry Potter. Eu gosto. Mas pode falar. Ó, tem que ter tudo dourado. Essa daqui é o Richard. Essa daqui tá grossa, hein? Eu peguei o Tanaka. O que que é? Nossa, é muita figurinha. Fred... Nossa, é muita figurinha mesmo, Danilo. É muita. Você não tem base. Danilo, você vai ver pra separar isso daqui. Duas douradas, hein? Duas douradas. Opa! O Messi! Peguei o Messi! Peguei o Messi! É muito difícil. É muito difícil, Dani. Pegou aqui ou não é o Messi? Uh! Eu acho que esse Messi vem a cada cinco artigos. Ó, fica quieto, né? Eu não tenho Messi, velho. Deixa eu... Eu peguei aqui, ó. Um Sérgio da Espanha do M10. Mano, eu ainda quero... Eu vou achar uma Legendary. Vou deixar um... Mas não é possível, cara. Estou sentindo aí que vai jogar. Ah, eu peguei um J ali. Esse amigo joga J de gabapó. Pesada, não. Mas por que pesada? Daí quando vem pesada é uma carta extra. As extras que são as raras. Ah, deus. Ah, tem seis aí? Aí vem um monte. Mano, estou me perguntando. É por isso que o Fabio me disse. Fica na esperança que vai cair o Fabio lá. Tem o Casimiro. O Casimiro reage. Casimiro... Vai estar reagindo esse vídeo, certo? Ó, eu peguei um Milo... Não, um Milo. Um Milo? A cada dez pacotes, três no bapê. É raro. Acredite. 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 Essa veio seis, Gui. Seis? Veio porque veio um pacotinho mais cinco. Coisa boa, hein. Esse é o Neymar, ó. Neymar, estou sentindo Neymar. Bota a musiquinha, editor. Bota a musiquinha aqui. Porque quando vai vir. Une! Vai vir uma douradinha. Opa, Dita. De novo o Thiago Silva. Mas qual é a douradinha? Tá bonito. Que tamanho dourinha desse camarada? É 2010? É agora, Neymar? Mano, é possível que eu vou pegar uma ara. Sabe que é essa douradinha? Sabe que é essa douradinha? Ih, como que eu vou saber que é uma ara? Caraca, peguei 3 douradas em uma carta só! Nossa! Uhul! Eu peguei o finalzinho da sua taça. Peguei a Itália. Começo! Nossa, bonita! O único que é raro é o Neymar? Não, Cristiano Ronaldo, vai ter que ser legendário. Eu não entendo, aí eu coloco cima? Não, aí tem uma parte... Uma parte dos estros. Acabei de pegar o Gabriel Jesus de novo. Agora é tão raro assim. Meu, tá acabando. Mil reais de cartinha, Dani, já tá acabando. Se não viu o Neymar, que a gente sabe que você não completou. Playz e paga? Peguei o da Panini, ó. Playz e paga tudo, cara. Playz é foda, rapaziada. Ai, eu não vou pegar nenhuma lejetória. Peguei o da Panini. A gente nem tá sabendo. Olha, eu peguei o do Brasil. Eu peguei o cara do correio. Não, eu não acredito. Satiei. Peguei, mano, Cristiano Ronaldo. Ah, não, Cristiano Morgado. Acabou? Cara, nesse Cristiano, pera. Eu segurei a última cartinha pra você poder abrir, Dani. Então, ó, todo mundo olha lá. Sorte, sorte, sorte. Segurei pra Dani. Vamos ver se não tem mais nenhuma cartinha aqui, moleque. Neymar, por favor, cara. Vai, Dani, vamos ver. Não. Alemanha, será que isso é um sinal? Alemanha. Opa, no Brasil, o Lucas Marquetes. Não fez, Dani, Neymar. Só o Messi fez. Só o Messi que veio de bom. Como que eu vou saber que é uma legendária? Ela vem escrita extra, legendária. Põe uma aí, editor. Pra gente ver. Mas agora, gente, abrimos todas. Não, sério. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Não, o pior acho que é separar. Vai separar por time. Por time. Mas agora vai vir a melhor parte. Que eu vou mostrar o meu álbum pra vocês. O meu álbum, pega lá pra nós ver. Mas agora fica pra ouro, Felipe. Porque nesse vídeo eu quero colar tudo. Mas, Felipe, consegui fazer, graças a Deus. Só que agora tem que comprar mais ou trocar. Seguinte, você provavelmente vai ter cartel repetido, como eu já tive. Então a gente pode trocar aí o seu Carlão. E eu vou te dar um prazo. Eu acho que em menos de dois dias você não pode sair. Eu vou colar hoje. Bruno, dá pra postar? Quem tá vendo? O que que você tá postando? Hoje é dia 26 às 5 horas da tarde, galera. Vai ser postado amanhã. Mas eu tenho certeza que vai demorar dois dias e meio pra completar tudo isso aqui. Faz stories. Vem com essas cartas douradas, elas vêm com coisa, né? Que escritinho. Eu vou ficar vendo. De hoje eu vou mandar pro Guilherme. Você acha que você vai parar a última? Meu Deus! Ah! Não acredito! Legendary! 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 No! No! Opa! Coisa linda! Coisa linda! Coisa linda! Gente, aguarda o próximo vídeo que eu vou colar tudo isso e eu vou mostrar cada passo pra vocês. E eu vou mostrar o meu álbum. Então, lembrando, quero agradecer a Bait por me ajudar nesse vídeo. Realizar um passo aqui, cara. Eu vou nadar nas cartinhas, cara. Então, acompanha essa saga. E é isso. Lembrando que o meu código é DUNES, pra utilizar. Que é um código de boas-vindas, que todo valor que você depositar até mil reais, você ganha o dobro pra utilizar na plataforma da vez. Então, é isso. Até o próximo vídeo e fui! Tchau!